Saiu o DLC de The Case of the Golden Idol, um dos melhores jogos de 2022 como elegido pelo jogabilidade e eu recomendo a todos que vão jogar, que o DLC ele tá, a gente viu uns 12 reais, é uma coisa assim? É, acho que 18. Eita, é bom. Uns 18 reais aí então, né, um DLCzinho. O jogo é baratinho, né, uns 30 e poucos. 30 e poucos, acho que é 38 também, uma por essa faixa. É um pouco, o DLC, se ele tá em 18 reais, parece um pouco caro, pelo que é. Porque o que é o DLC, né? The Case of the Golden Idol, pra você que não nos acompanhou falando sobre esse jogo nenhuma das vezes que nós falamos. Mas foi um jogo que os quatro integrantes deram a 10 pra ele. É verdade. Ele é um jogo de investigação, um jogo de mistério. Lembra um pouco o Return of the Oberdeen, onde você vai se deparar com uma cena, geralmente uma cena de assassinato. Ela vai estar congelada no tempo e você vai investigar as pessoas que estão nessa cena, o que que elas estão fazendo, que objetos que elas carregam, que documentos elas carregam, o que que elas estavam vendo, o que que elas estavam fazendo antes de morrer ou durante a morte, sei lá. E você vai tentar encontrar uma lógica naquela cena e desvendar o que aconteceu ali. Às vezes você precisa descobrir quem são as pessoas envolvidas nessa cena. Às vezes você precisa contar o que aconteceu naquela cena. Às vezes você precisa desvendar qual foi a arma do crime, onde está a arma do crime, quais foram os motivos ou qualquer coisa do tipo. Cada situação vai te pedir uma coisa. E você faz isso explorando a cena. Ou vamos dizer que você está explorando o bolso de um personagem. Você clica no personagem e vê os pertences que estão no bolso dele. E aí ele tem uma pistola, uma chave e um documento. Lembra um pouco o Adventure Point and Click, só que ao invés de clicar na pistola, por exemplo, e você guardar aquela pistola e usar ela num puzzle lá na frente, você pega a palavra pistola, né? Ou se você ler um documento onde ele está falando do Joãozinho da Silva, você pega as palavras Joãozinho e da Silva e guarda elas no seu inventário. O seu inventário vai ser composto por essas palavras que você vai usar para identificar quem são as pessoas na cena e contar a história do que foi dito ali, montando quase que como se as palavras fossem peças de Lego que você vai montar para criar uma frase. Por conta disso, por conta dessa especificidade muito grande de linguístico, é um jogo que infelizmente só tem em inglês. Ele foi feito por uma equipe muito pequena. É só agora que eles estão, nessa atualização que eles estão colocando controle de gamepad, né? É, porque ele era só mouse teclado. Agora tem controle de gamepad. Eu imagino que eles devem estar começando a ver para lançar para console, mas por enquanto é só PC também. Mas é um jogo muito bom para quem gosta de desvendar um mistério. E aí o primeiro, ele conta essa história do ídolo dourado que foi, né, ao longo de vários anos, foi passando de mão em mão e uma conspiração envolvendo ele. Você tem que, através desses vários casos, vai contando uma história maior do que aconteceu com esse ídolo e, né, tem um desfecho lá e tal. E aí, no jogo em si, são três atos de três missões cada ato. Exato. Esse DLC é um ato todo? Não são quatro? Acho que são quatro atos. São quatro atos de três missões cada. Isso. É, exato. Esse DLC é um ato novo. São três missões. Ok, legal, legal. Dependendo porque é que o primeiro ato é muito simples, então você acaba ele muito rápido, né? É, então, esse DLC, ele meio que começa da complexidade que o jogo mais ou menos acaba. Pô, legal, então interessante. O primeiro dos três, ele é mais simples que é uma tela só, mas no segundo você consegue já ver a cidade, assim, com vários lugares para você acessar e tal. O alguém no chat comentou, nossa, parece complicado, ele é menos complicado do que parece. É. Mas a interface, o sistema do jogo tem muita coisa que te ajuda e te guia, que facilita essa parte toda. Não, mas assim, você se sente o ser humano mais inteligente do planeta quando você descobre as coisas, viu? E é muito gostoso. Nossa, é muito gostoso. É muito legal. Então, por exemplo, tem um... O primeiro caso de todos que tem é um jogo de carta que acontece nesse mundo, que é o mundo deles é como se fosse o nosso mundo, só que uma versão alternativa, que os países são levemente diferentes, assim, tipo, existe a Europa, mas os países da Europa deles são diferentes, né? O nome do idioma é diferente. E aí tem esse jogo de carta, que é o Pajak, e aí é um jogo de Pajak que deu errado, todo mundo morreu. E aí você tem que descobrir quem são as pessoas envolvidas, e para isso, por exemplo, você tem que descobrir quem estava jogando contra quem. E aí, quando você descobre quem estava jogando contra quem, você tem que descobrir qual foi a ordem exata dos assassinatos e com que arma que foi feita, cada um dos assassinatos. E para você saber a ordem dos assassinatos, você precisa saber quem estava ganhando, quem estava perdendo, quais são as regras desse jogo, e aí você vai vendo nas mãos de cada um as cartas que eles estavam usando, por que que ganhou, por que que perdeu, aí você vai montando, ah, essa carta aqui é mais forte que essa, aí você vai descobrindo as regras do jogo, você entra entre, ah, esse cara que perdeu, então provavelmente foi isso que aconteceu, e aí depois foi isso, 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 aquilo, aquilo, e aí você fecha inteiro a história do que aconteceu nesse caso. E é muito interessante, é muito interessante de você montar isso, e como você vai descobrindo, né, a verdade por trás das coisas, é muito criativo, né, tipo, é o que ele pede de você, muitas vezes está na sua cara, mas você não está reparando ainda, por exemplo, tem um caso que você tem que descobrir em que país que aquela cena acontece, você tem um mapa com vários países, assim, né, de uma região, e aí tem um outro lugar que ele vai te contar como navegar usando as estrelas, como que você descobre o que que é o sul, o que que é o norte, e aí tendo essa informação você consegue ver mais ou menos o formato das montanhas do lugar, aí você referencia com o mapa, e assim, é, 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 você tem que usar todos os elementos disponíveis para você chegar na... Todos os seus neurônios. Todos os seus neurônios você tem que usar para chegar na solução desse caso, né. Todos os três. Lembrando que esse caso que o André está falando é o do DLC, que começa... Que é pós-game, é. É, começa na complexidade que o jogo termina, porque tem o pessoal no chat, nossa, é muito difícil, nossa, não, não consigo... Gente, um, confie mais em vocês. É verdade. É, e outro, o André está explicando um que é mais complicado, e esse jogo, ele não é tão complicado quanto parece quando você ouve alguém explicando ele. Não, e a curva de aprendizado é muito amigável, porque, tipo, o primeiro caso de todos, se você vai jogar o jogo base, é, tipo, uma cena, um acontecimento muito simples acontecendo, então, tipo, tem um cara empurrando o outro de um penhasco, e aí no bolso dele está o cartão de visita dele falando o nome dele, e aí você, ah, esse aqui é o tal cara. Ah, se esse é o tal cara, esse aqui só pode ser o outro, que tem um outro documento com o nome dos dois. Aí você já monta ali, tá, 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 e foi isso que aconteceu, acabou. E aí o próximo caso vai ser um pouquinho mais complexo. Aí o próximo caso vai, vai montando. E, ó, como o Rafael Seff lembrou no chat, o jogo tem um demo. É verdade. Que é o primeiro capítulo todo, se não me engano, acho que são os três primeiros casos. E tá com 20% de desconto agora. Uhum. Exatamente. No caso do lançamento da DLC. É, e é bom porque o, esse primeiro ato, o, o primeiro e o segundo casos são bem, tipo, introdutórios, e o terceiro, é, a terceira fase, ela já é legal, tipo, pra você entender, ok, essa é a pegada do jogo. Isso. Esse é o, o sentimento desse jogo. Nossa, a última missão desse jogo é muito maneira. Não vou entrar em detalhes, mas é muito maneiro como eu contextualizo o jogo todo. É, exato. Não, é muito legal você ver a história acontecendo, né? Porque ele pode parecer só, ah, um monte de cena desconjuntada de, de, de crime e tal, não, mas ele tá contando uma história. Inclusive, o que acontece, né? Essa primeira cena, o primeiro caso, né, que você tem um cara empurrando o outro do penhasco pra roubar esse ídolo dourado que eles foram buscar numa, numa ilha e tudo mais. Um desses caras, ele é o cara que morre, né? E o outro cara é um cara que você vai acompanhar ao longo da história do, do primeiro jogo inteiro. O DLC é sobre o cara que morre. É um prequel. Ah, que interessante! O DLC conta como que eles chegaram até aquela ilha. Pô, que dado! Então é bem legal, é uma expansão aí do universo. E assim, muito, muito, muito legal. É, muito legal. É um jogo que lembra um Obradim, o Return to Obradim, mas é um jogo muito único ainda, num tipo de mistério que ele coloca, né? E, pô, a gente sempre fala, né, quando sai o Obradim, fala, pô, eu jogaria um desse por ano fácil, assim. E eles lançaram esse DLC como The Case of the Golden Idol Mysteries, ou alguma coisa assim. Como é que foi, Tchurikin? Como se fosse uma nova série. Golden Idol Mysteries, chama The Spider of Lanka, né? O nome do DLC. E, pô, eu quero muito que eles continuem a lançar. Espero muito que esse estúdio esteja tendo um retorno legal sobre esse jogo deles. Eu espero que sim também, eu espero que sim. Espero que sim. Tchau.